Este é um enorme navio tanque convencional, construído em 2018. E esse é um outro navio tanque, lançado em 2008. Muito parecidos, a não ser por aqueles cilindros gigantes girando em cima, que foram instalados em 2018. É o sistema de velas rotativas que usa o efeito Magnus. Com ele, esse navio teve uma grande redução no consumo de combustível e emissões de poluentes. Nesse outro, com quatro deles, a redução foi quase o dobro. Não é curioso um navio convencional desses ficando muito mais eficiente só por adicionar esses cilindros girando no convés? Como eles geram propulsão só por girar no ar? E esse não é o único sistema de propulsão eólica que estão começando a instalar nos navios mais modernos. Olha essas velas infláveis da Michelin. E esse navio com capacidade para transportar 7.620 veículos, com velas rígidas de 40 metros de altura. Já esse granelheiro, com 235 metros de comprimento, tem essa vela enorme bem na frente. Essa empresa, inclusive, está trabalhando em um projeto em que não precisaria mais reabastecer o navio. Agora olha esse sistema com uma pipa gigante. Vamos ver como eles funcionam e qual é a economia de combustível obtida com cada um. Você já deve ter ouvido falar que o transporte marítimo é um dos menos poluentes. Mas menos quanto? Nesse gráfico, você pode ver quantos gramas de gases poluentes são emitidos para transportar uma tonelada de carga por um quilômetro. A diferença é gritante. Fica bem evidente porque os modais aquaviário e ferroviário devem ser priorizados, além do menor custo. Mas, claro, um único modal não consegue atender todas as tarefas, pela geografia do terreno, infraestrutura disponível, tipo de carga e urgência no transporte. Ok, então o transporte marítimo é o menos poluente. Mas como transportam mais de 80% das mercadorias do mundo, qualquer redução das emissões de um navio por conta de uma nova tecnologia significa um impacto enorme no cenário global. O transporte marítimo internacional é responsável pela emissão de 847 milhões de toneladas de CO2, representando quase 3% das emissões de CO2 no mundo. Além de que uma redução no consumo de combustível significa frete mais barato, uma redução de custo que seria repassada em cascata para praticamente todo o resto da cadeia produtiva mundial. E aí é que entra esses sistemas híbridos, ou seja, os convencionais motores de combustão interna com o auxílio da propulsão eólica. Basicamente, a propulsão extra gerada por essas velas podem ajudar de duas maneiras. Aumentando a velocidade do navio, fazendo com que ele chegue ao destino mais rapidamente, ou permitindo que os motores principais operem com menor potência, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de gases poluentes. E como ainda possuem motores convencionais, conseguem evitar a variabilidade e incerteza da propulsão eólica associadas com a intensidade e direção do vento. Há três categorias principais de tecnologias de propulsão eólica que estão sendo pesquisadas atualmente. Uma delas utiliza esses enormes cilindros giratórios que você está vendo. É o sistema de rotor Flattner, em homenagem ao engenheiro alemão Anton Flattner. O primeiro a construir um navio com esse sistema em 1924. A embarcação navegou com sucesso, utilizando a propulsão dos dois rotores de 15 metros de altura por 3 de diâmetro. Em 1926, o maior foi construído, com três rotores. Mas a crise financeira mundial de 1929 deu uma esfriada no mercado de forma geral, e o petróleo batia o menor preço da história, fazendo o retorno do investimento pela economia de combustível ser muito demorado, reduzindo o interesse dos consumidores em comprar novos navios, o que se agravou e prolongou ainda mais por conta da Segunda Guerra Mundial. Bom, esse sistema, assim como outros de propulsão eólica, ficaram de lado até que a crise do petróleo da década de 70 reavivou o interesse, com algumas pesquisas ocorrendo na década de 80. Mas aí o preço do petróleo caiu de novo, e novamente os projetos foram para a gaveta. Até que, no início dos anos 2000, a história se repete. E aí chegamos em 2008, quando a Enercon usou esses rotores Flattener em um navio grande, utilizado para o transporte de componentes de aerogeradores. De acordo com a empresa, os rotores levaram a uma redução de 15% no consumo de combustível, em comparação a outros navios convencionais similares. A partir daí, empresas especializadas nessas velas rotativas começaram a surgir, como a Norse Power e a Anime. Esses dois rotores aí da Norse Power, por exemplo, de 30 metros de altura por 5 de diâmetro, reduziram o consumo de combustível em 8,2%. Já a Anime promete uma redução entre 5 e 30%. Esse navio granelheiro com quatro rotores de 16 metros de altura por 2 de diâmetro, apresentou uma redução de 12,5% no consumo de combustível. Esse sistema utiliza o efeito Magnus, que funciona assim. Quando uma corrente de ar passa pelo cilindro girando, as moléculas de ar próximas à superfície do cilindro vão aderir a ela, e essa fina camada de moléculas irá arrastar a outra camada mais próxima a ela, fazendo-se mover na mesma direção em que a superfície estiver girando. Com isso, o lado do cilindro em que a parede estiver se movendo na direção do vento, vai acelerar ainda mais essa camada de ar mais próxima, reduzindo a pressão. Já no outro lado, o efeito é oposto, desacelerando o vento e criando uma região de maior pressão. E assim vai surgir um empuxo perpendicular ao sentido do fluxo do vento, apontando para a região de menor pressão. É o mesmo efeito de quando se chuta uma bola em curva. Conforme o vento vai mudando de direção, de perpendicular ao sentido de navegação quando há o maior empuxo, até estar alinhado com o sentido de navegação, a propulsão fornecida ao navio vai reduzindo e a força lateral aumentando. Por isso, há um certo espectro útil da direção dos ventos, similar a uma vela convencional. Esse outro gráfico mostra a porcentagem de potência poupada em função da direção e velocidade do vento. Esse estudo é teórico, mas dá para ver que para ventos de 15 nós, há uma economia de 5%. E para ventos bem fortes, de 30 nós, chega a 23%. E se o vento mudar 180 graus, o que geraria um empuxo contrário ao deslocamento desejado, basta girar os cilindros no sentido oposto. E como você deve estar se perguntando, sim, é necessário colocar energia para girar o cilindro. Mas a diferença de pressão que ele gera quando o vento está passando, gera uma propulsão maior do que se fosse utilizar essa energia em propulsores convencionais. Ele pode ser acionado por um motor elétrico, hidráulico ou a diesel. Mas como a velocidade do cilindro pode variar, é preferível um motor elétrico ou hidráulico. Quanto maior essa velocidade, maior o empuxo. Mas, na prática, ela deverá variar de acordo com a direção e velocidade do vento em relação ao navio, devendo girar mais rápido em ventos mais fortes. Isso porque a propulsão gerada vai ser grande o suficiente para compensar o maior consumo de combustível do motor em uma velocidade maior. E isso significa que a velocidade máxima de giro do cilindro vai limitar o aproveitamento dos ventos mais fortes. Esses da Enercom, por exemplo, chegam a 300 RPM. Claro que motores mais potentes são mais caros, então não adianta colocar um motor enorme para ventos que raramente surgirão. Eles também só são acionados quando há ventos fortes o suficiente para gerar economia de combustível. Além da velocidade de giro, outro fator que aumenta o empuxo é um maior comprimento e diâmetro do cilindro. Ah, e esse disco grande no topo é para evitar perdas com o fluxo de ar que escaparia por cima. O coeficiente de sustentação desse sistema é de 10 a 13 vezes maior do que uma vela convencional. E em torno de 3 vezes maior do que uma vela em formato de asa, considerando uma mesma área de superfície. Isso permite que sejam construídos em um tamanho muito menor para uma mesma propulsão, tendo um peso reduzido e apresentando menos esforços estruturais em uma tempestade. Além de atrapalhar menos no manuseio de carga e ao passar por baixo de pontes. E para facilitar ainda mais, eles podem ser posicionados de forma que não atrapalhe esse manuseio da carga, podendo também serem instalados sobre trilhos, como esses da anime, ou até serem projetados para dobrar, o que também permitiria construir cilindros maiores e ainda ser possível passar por baixo de pontes. Voltando a 1985, o capitão francês Custeau e sua equipe lançaram o Alcyon, um navio que utilizava turbovelas para auxiliar a propulsão convencional. Uma turbovela é um cilindro oval fixo, com um flap móvel na parte de trás, um ventilador sugo ar de dentro do tubo, reduzindo a pressão interna em um dos lados, que tem pequenos orifícios expostos. Com isso, aquele fluxo de ar da região de menor pressão é sugado e adere à superfície, passando a agir como uma asa, ou seja, criando empuxo. O flap também desliza, cobrindo a camada de furos de um dos lados e liberando a do outro, direcionando o empuxo e a direção da navegação. Segundo a sociedade que o desenvolveu, o seu coeficiente de empuxo é de 3,5 a 6 vezes maior do que as velas convencionais, mas não há muitos dados disponíveis. Avançando novamente para a atualidade, temos um sistema moderno e ao mesmo tempo clássico. São as velas de asa da Ocean Bird. Eles planejam instalar até 2024 uma única vela nesse navio de transporte de carga rolante com capacidade de 7.620 veículos. E até 2026 planejam ter uma versão final com múltiplas velas. Eles começaram com uma versão gigante com vela telescópica, igual a uma antena de rádio, que quando estendida teria 80 metros de altura. Alto pra caramba. Mas mudaram para esse outro com um enorme flap atrás e com a metade da altura, o que reduz o movimento de balanço e o arrasto. Segundo eles, a performance é a mesma do projeto anterior, apesar da dimensão muito menor. As velas são rígidas, com um mastro feito de aço e o restante de fibra de vidro. E as do projeto atual têm 40 metros de altura por 14 de largura, e pesam aproximadamente 150 toneladas cada uma. As velas são em formato de asa com perfil simétrico, para poder utilizar ventos incidentes de ambos os lados. Dependendo do ângulo de ataque da vela em relação ao vento, junto com o posicionamento do flap, que torna o perfil assimétrico, o vento é acelerado de um lado e desacelerado do outro, criando uma diferença de pressão e empuxo, igual as asas de um avião. Inclusive, alguns também têm asas com perfil simétrico, como esses que voam de ponta cabeça, igual ao navio que pode navegar com ventos vindo de ambas as direções. Se o vento for muito forte, o flap dobra e a vela é deitada em cima da embarcação, evitando danos à vela e o tombamento do navio, além de permitir a travessia por baixo de pontes. O navio ainda possuirá motores para manobras de entrada e saída dos portos e para quando o vento não for favorável. Segundo a empresa, uma única vela instalada reduzirá o consumo de combustível entre 7% e 10%, deixando de gastar 675 mil litros de diesel por ano, o que significa que o navio vai deixar de emitir entre 1.200 e 1.920 toneladas de gases poluentes por ano. Esse gráfico que vimos lá no início mostra as emissões em gramas, então vamos ver. Para simplificar, um navio que transporta 7 mil carros de 1,4 tonelada a cada tem uma carga de 9.800 toneladas. Isso daria uma emissão em torno de 69 quilos de poluentes a cada quilômetro de deslocamento. Então, se uma única vela deixa de emitir 1.200 toneladas por ano, jogando baixo, seria o equivalente às emissões de um navio sem vela ao deslocar 17.500 quilômetros. Uma rota que é feita por esses navios, entre os Estados Unidos e a Europa, tem 9.000 quilômetros. Então, daria o equivalente à ida e volta. Segundo a empresa que vai instalar esse sistema em um navio de carga rolante, só a ida demora de 11 a 17 dias. Então, seria o equivalente a um mês de viagem. Isso é o que uma única vela dessas evitaria de emissões em um ano. Agora, imagina uma frota inteira. Vamos agora para o próximo sistema, o Wind Challenger, da empresa japonesa MOL. Também é uma vela de asa, mas com estrutura telescópica. Ela já foi instalada em 2022 nesse enorme granelheiro de 235 metros de comprimento. A estrutura onde os painéis são fixados e o mastro interno são feitos de aço. Mas os painéis são de plástico reforçado com fibra de vidro, para ser mais leve. É o mesmo material das pás dos geradores eólicos e até de algumas partes das aeronaves. Isso reduz o impacto na estabilidade da embarcação e permite levar mais carga. A vela de fibra pesa em torno de 40 toneladas e o mastro 60, dando cerca de 100 toneladas cada vela completa. Um sistema faz a leitura dos sensores, detectando a direção e velocidade do vento, estendendo a vela para aproveitá-lo melhor, ou a encolhendo para não danificar, além de também ajustar o ângulo automaticamente. Encolher também ajuda a passar por baixo de pontes e libera a visão dos operadores na ponte de comando quando estiver manobrando nos portos. O ajuste do ângulo permite navegar tanto com vento de popa, empurrando a vela, quanto com ventos laterais e até em um ângulo frontal, com a vela funcionando como uma asa. Aqui dá para ver o diagrama polar dessa vela, mostrando a velocidade da embarcação em função da velocidade e direção do vento. Assim como nos outros, ele só não utiliza o vento vindo bem de frente, da proa. E para aproveitar melhor esse sistema, o navio otimizará a menor distância navegada com o percurso com ventos mais fortes. Segundo a empresa, ele pode reduzir em até 8% o consumo de combustível em uma viagem entre o Japão e a América do Norte. A primeira vela possui quatro segmentos, tendo no total 15 metros de largura e 54 de altura, quando totalmente estendida. É a altura de um prédio de 17 andares. Apesar de o primeiro sistema instalado possuir uma única vela, a empresa planeja instalar múltiplas delas em projetos futuros, em diferentes tipos de embarcações. Quanto mais velas, maior a eficiência, mas também vai reduzir o peso disponível para o transporte de carga, já que as velas, apesar de serem leves para o seu tamanho e para o peso total do navio, ainda pesam bastante, além de interferir no manejo da carga, e claro, também ao custo de instalação. A empresa também está trabalhando em um projeto mais futurístico, em que não precisaria mais reabastecer. Quando os ventos forem fortes o suficiente, as velas fornecem a propulsão, que aciona geradores submersos na água. Eles fornecem energia elétrica para um eletrolisador, que quebra as moléculas da água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é armazenado em tanques para ser usado quando o vento estiver mais fraco, passando por uma célula de combustível, se convertendo em eletricidade e acionando um propulsor elétrico. Imagina só navegar sem precisar abastecer com combustível. Além dos benefícios ao meio ambiente, baratearia o preço dos fretes e das mercadorias de forma geral no mundo. E olha só, até a Michelin, a fabricante de pneus, está desenvolvendo velas para navios, mas feitas de tecido. Basta apertar um botão e um pequeno compressor na base e a infla em torno do mastro telescópico, ficando com o formato de asa. E esse formato ondulado é justamente para manter essa forma de asa. E por ser inflável, há menos estresse mecânico contra o tecido da vela. Também totalmente automatizada, de acordo com a velocidade e direção do vento. E auxiliares aos motores principais, assim como as outras. Segundo eles, as velas podem ser instaladas em qualquer navio de carga e reduzir o consumo de combustível entre 5% e 20%, podendo chegar a 50% em um navio projetado especialmente para elas. Mas isso são estimativas, não dados reais. Eles já testaram em barcos pequenos, mas o primeiro sistema instalado em um navio grande foi agora, em junho de 2023, no navio de carga rolante e porta-container MN Pelican. E agora o sistema da Ocean Wings, que é similar ao da Ocean Birds, até no nome, com vela de asa e com flap, mas é flexível ao invés de rígida. Cada vela possui 33 metros de altura e 20 toneladas, mas a empresa planeja projetar velas de até 50 metros. Quando há ventos muito fortes, podem ser facilmente recolhidas. E assim como as outras, podem ser dobradas no convés para não atrapalhar no manuseio da carga ou passar por baixo de pontes. E eles até oferecem um sistema opcional de instalar sobre trilhos para liberar o espaço para o manuseio da carga. A vela é feita de policloreto de vinila, também conhecido como PVC, e segundo eles, aguenta ventos de mais de 140 nós, 260 km por hora. Nada menos que um furacão categoria 5. Bom, é a palavra deles. Mesmo assim, seriam recolhidas após ventos de 80 nós, para não danificar a estrutura da vela e prejudicar a estabilidade da embarcação. Segundo a empresa, pode reduzir o consumo de combustível em até 45%. Mas aí é melhor esperar mais dados de campo. O sistema já foi instalado em um barco científico pequeno que usa outras fontes de energias renováveis. Mas ainda este ano, quatro dessas velas serão instaladas no navio que transportará as peças do foguete Ariane 6, com expectativa de lançamento para o final de 2023. Se uma empresa grande dessas está confiando no sistema e para o transporte de peças tão sensíveis, é um bom sinal. Há diversos outros sistemas com velas sendo estudados, como esse da Windship Technology, com múltiplas velas de asas de 35 metros instaladas em uma base rotativa. E esse da Bar Technologies, chamado de Wind Wings, que entrou recentemente em operação. Também com velas de asas, só que bem mais largas. E por isso são operadas com auxílio de câmeras, para ter uma melhor visão para a navegação. Elas podem ser deitadas no convés para passar por baixo de pontes e dobrar para a lateral para liberar o convés durante o manejo de carga. Pelo tamanho dessas velas de asa, fica perceptível a vantagem do rotor flattener que vimos antes, com um empuxo bem maior por metro quadrado de vela, apesar de cada sistema ter a sua vantagem. Mas há também uma terceira categoria de sistema de propulsão eólica, que é esse com uma pipa gigante, o sistema Kitesail. O Sea Wing, da empresa francesa Air Seas, é um dos que já estão sendo utilizados. O outro é o SkySails, apesar de a empresa agora não produzir mais para navios, somente para gerar energia. A enorme força de tração é transmitida ao navio através de um cabo de reboque feito de polietileno de alta densidade molecular. E agora você deve estar se perguntando, como o controle é feito se só tem um cabo? Para isso, há uma cápsula de controle pendurada lá na pipa, que coleta os dados de velocidade e direção do vento, e controla automaticamente o ângulo e a posição ideal da pipa, através de três ou mais atuadores que controlam as cordas de controle. E o cabo também transmite energia e dados de velocidade e curso do navio. Esse sistema já é usado em diversas embarcações, sendo popular por não exigir muito retrofit para sua instalação. Outra vantagem é que permite utilizar facilmente os ventos em maiores altitudes, onde são mais fortes e constantes, geralmente operando entre 100 e 300 metros. Entre 2006 e 2009, o sistema deles montado em um navio porta-container apresentou uma redução média de 5% no consumo de combustível, chegando a até 12% em algumas rotas. Já a AirSys promete reduzir o consumo de combustível em até 20%. Segundo a SkySales, o sistema gera de 5 a 25 vezes mais empuxo por metro quadrado de superfície do que as velas tradicionais. E olha que curioso, como elas têm uma parede dupla, fica uma aerodinâmica similar a uma asa, permitindo navegarem até 50 graus contra o vento, igual aos sistemas anteriores. Mas um dos seus maiores atrativos é que não interfere na transferência de carga no convés, com a pipa podendo ser facilmente recolhida e guardada. Como vimos, os ganhos de eficiência desses sistemas ficam em torno de 8% a 15%, podendo chegar teoricamente a 25% ou 30% com ventos ótimos, e dependendo do tipo e tamanho do sistema. E por que então eles ainda não são amplamente utilizados? O principal motivo é a hesitação das empresas de transporte marítimo em instalar equipamentos recém-desenvolvidos. E apesar de algumas dessas tecnologias já terem um século, como no caso dos rotores, o uso delas nessa dimensão só está sendo viável devido ao desenvolvimento de novos materiais, com maior resistência e menor peso, permitindo auxiliar na propulsão, sem ocupar tanto o peso disponível para o transporte de carga. Além de que agora os sistemas podem ser facilmente automatizados. Tem também outro fator. Os antigos veleiros eram construídos focando na eficácia das velas. Todo ele era basicamente construído em torno delas. Agora, com os motores de combustão interna, isso não é mais necessário. E o foco ficou em torno da carga a ser transportada, priorizando um convés livre para facilitar o manuseio da carga. Mas, como vimos, essas empresas estão desenvolvendo esses sistemas já com isso em mente, cada uma com a sua solução. E no caso da variabilidade e incerteza do vento, atualmente os modelos de previsão meteorológica estão extremamente precisos, além de os ventos serem mais constantes nos oceanos. Sem falar que é grátis, ao contrário do petróleo, que possui também variação no preço, que inclusive está bem alto atualmente. E isso está se somando a outro fator bem curioso. Muitas empresas estão com metas de redução de emissões de poluentes mais ambiciosas até do que as dos governos. Isso porque, como essas tecnologias demoram décadas para serem desenvolvidas, muitas empresas já estão se antecipando para evitar de perder alguma rota importante, como as que levam aos Estados Unidos, por exemplo. Além dos clientes dessas empresas que estão medindo os impactos ambientais da sua cadeia produtiva, e percebendo que o transporte marítimo contribui significativamente. E esse é o quadro geral dos enormes navios com propulsão eólica. Me diga aí qual sistema você achou o mais interessante, ou se tem algum que eu não mencionei e que você acha promissor. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal, e até a próxima!